Meio dia e 30 moradores pedem construção da praça na quadra 1006 Sul. Essa época agora, né gente, já fica mais complicado um pouquinho a fazer praça, né, porque tem que fazer o sistema de irrigação, a grama e tudo mais. A época de começar a praça, né, de tentar finalizar, é dentro do período chuvoso, que dá tempo de brotar essas plantas e tudo mais. Mas agora precisa de regar. Mas, né, tem praça aí que a gente sabe que está finalizando, na 208 Norte, tem uma praça que está finalizando, vai ser entregue, eu acho que no dia aí, tem várias obras que serão entregues, mas, meu amigo, eu acho que esse ano não faz mais praça, não, vai ser difícil, mas a bronca, 1006 Sul. Uma promessa antiga e feita a várias gestões. Os moradores da quadra 1006 Sul alegam que há anos esperam pela construção de uma praça, que deveria ser nesta área. Essa demanda é muito bem antes do Amarcha, bem outros prefeitos vêm prometendo, prometendo, e nunca, como o vereador vem aqui na prática de eleição, nunca cumpre. Quem sabe agora que esse nosso prefeito, né, se ele vier dar uma olhadinha aqui pra gente, consiga, eu tenho certeza, se o Amarcha vier aqui, ele arruma essa praça. Meses atrás, os moradores chegaram até a pensar que, desta vez, a obra iria sair. Foram colocados montes de terra e até algumas máquinas começaram a limpar o local. Mas o movimento parou por ali e, até hoje, a situação continua a mesma. Tem uns quatro meses que ela está aí. Aí botaram aí e disseram que era botar nas plantas, espalhar bem aí, eu não sei. Porque nisso tinham as máquinas, tinham as máquinas, estavam trabalhando aí, né. Um trator, não, só raspando, limpando, que isso aqui estava um matagal. Mas o rio do mundo. No início deste ano, um playground chegou a ser colocado no local, mas hoje está em meio à sujeira e à terra. Sem saber quando a obra vai ser feita, os moradores pedem a atenção da prefeitura. Eu gostaria de falar, assim, para o prefeito, se ele puder vir visitar, só dar uma visitada aqui na nossa pracinha, na nossa quadra, que o prefeito Amarça é um governador, né, um prefeito, né, que arruma a cidade, a cidade de Palma toda bonita, as outras passas muito bonitas, no Natal, na Páscoa. Pedir para o prefeito dar uma passadinha aqui, vem visitar a gente para dar uma olhadinha na nossa praça, para ele também ver se consegue dar um grau aqui para a gente. Pediu com jeitinho, né, pediu com jeitinho, dá uma olhadinha lá.